Música Era muito fome da música brasileira faz muito tempo E uma vez em Paris teve show da Rosa Passos E aí lá no grupo da Rosa Passos tinha o Fábio tocando o piano e o Paolelli tocando o baixo E eu tava lá com um amigo meu francês que toca a bateria Ele falou meu, pirei, 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 vou pra São Paulo Ele falou, vou pra São Paulo, vou comprar a passagem, tem que ver esses malucos lá Ele foi lá e meu, amou, acho que ficou um mês em São Paulo E ele voltou, ele me falou, Jax, escuta esse grupo aqui com o Edu Ribeiro E botou o disco do Trio Corrente E é um disco queimado, tá, que ele tinha pego na casa do Edu Acho que ele foi na casa do Edu pra pegar o mal de bateria E aí escutei aquele disco e falei, meu Deus do céu, que coisa é essa E aí eu fui pro Brasil em 2005 E aí de cara foi atrás desse povo aí E aí nessa época eu vi que tipo, o trio tava precisando de alguém pra justamente cuidar da carreira deles E aí comecei a me associar com eles Mas eu conheci com isso, com um amigo meu que chegou em Paris Me botou um disco queimado na mão e ele falou, meu, escuta isso, que isso aqui é incrível E eu me lembro da primeira vez que eu escutei e falei, caraca, meu, é muito bom Eu tava tentando vender os shows do trio, assim E eu tava com uma pequena frustração Quando eu ligava pros contratantes, todo mundo me falava Nossa, Edu, Fábio, Paulo, que músicos incríveis, assim Mas já que o trio Corrente não tem nome E eu falei, gente, tô cansado desse negócio de não ter nome Vamos botar um nome? E aí a gente começou a sonhar e tudo E eu me lembro que eu tinha visto um vídeo do Paquito tocando com Hamilton de Holanda E aí eu falei pra eles, meu, e o Paquito de Rivelli, o que vocês acham? Aí os dois falaram, meu, super legal Mas você vai conseguir? Eu falei, eu não sei, mas eu vou tentar Eu já toco com a Rosa, vinte e poucos anos, o Fabinho também E eu fui gravar um disco em Nova York com a Rosa E nessa gravação desse disco, o Paquito foi convidado Então eu conheci o Paquito ali Falei pro Paulo, você não tem um contato dele? Eu falei, ah, dele eu não tenho, mas eu tenho da mulher dele, que é a Brenda E aí mandei um e-mail pra Brenda Eu falei, então, Brenda, eu tenho esse trio Corrente, que é super legal Eu queria muito convidar o Paquito pra fazer dois shows em Fortaleza E aí ele voltou pra mim, ele falou, ah, legal O Paquito gostou daí dele, conheço o Paulo, conheço o Fábio Mas ele quer ir com o baterista dele E aí eu falei, não, 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 não Baterista não dá pra tirar o Edu, é o trio Corrente Não é o duo Corrente E aí ela respondeu, não, não, não Ele não vai se não for com o baterista dele Ele falou que ele tinha passado por uma situação desagradável Indo tocar ele com outros músicos, fora do Da casa dele, né E ele tinha falado pra ele mesmo que ele nunca mais tocava com os músicos Se não fossem os músicos dele Ele sempre levaria todo mundo E ele falou que ele não vinha E o Alex que falou pra ele, você tá falando do trio Corrente? Pode ir que é muito legal Eu acho que o Alex mostrou o álbum, Alex Brown, super pianista Só naquele momento ele foi escutar E quando ele escutou, junto com o Alex Brown Falando pra ele que ele tava legal Ele topou E foi um encontro espetacular, deu muito certo Porque a gente sempre ouviu os discos dele E ele tem um grande conhecimento de música brasileira Principalmente Choro, toca muito bem Choro, né E o trio tem essa questão de fazer essas misturas do jazz com a música brasileira Eu acho que todos nós temos o jazz na nossa formação, né Eu estudei muito jazz, embora eu não me considere um músico com o sotaque jazzístico Mas eu tenho a... O trio Corrente é um trio de jazz brasileiro, né Eu acho que a essência disso, que é a música improvisada Eu acho que o jazz é um pouco isso É uma essência do jazz De vai, vamos falar que você toca um tema, improvisa em cima desse tema E hoje em dia tem todas as composições novas, os arranjos As coisas foram se transformando, né Eu acho que essa essência a gente vive isso, os três, o tempo todo Acho que isso é o principal da nossa vida Mas tem uma marca muito brasileira em vocês, né Tanto que vocês têm esse destaque fora do Brasil justamente Porque vocês carregam daqui alguma coisa muito especial Seria a rítmica? Ah, claro, acho que a gente é muito privilegiado De ser brasileiro, né Porque assim, se você pegar o repertório do trio Corrente A gente faz quase 50% de arranjos dos compositores brasileiros e músicas nossas E os arranjos desses compositores brasileiros são prêmios que a gente ganhou A gente vai fazer arranjos pra Pixinguinha, pra Jacó do Bandolim, pro Tom Jobim Então é uma matéria bruta muito refinada, né É claro que quando a gente vai tocar eles gostam da rítmica, eles gostam de tudo Mas é nítido que quando a gente toca, sei lá, Mambembe, do Chico Buarque É uma coisa que chama muito a atenção deles Porque reconhecem a canção Ou então o arranjo do Garota de Ipanema, que é uma música super conhecida Que a gente faz de um jeito super torto Também chama a atenção deles Eu acho que são essas duas coisas A rítmica, claro Mas a gente mistura essa rítmica a uma essência improvisada Primeira música, eles tocaram um negócio Tava todo mundo muito respeitoso Me mostrando a partitura Falei, legal, vamos lá Três, quatro, fez uma música E falou Acho que a gente podia ir almoçar Mais ou menos foi assim Acho que eles fizeram um pouco mais de música Mas tipo, mesmo, já tava E literalmente já tava mesmo Porque tava bom pra caramba Foi feito dessa forma Como os músicos jazzistas faziam antigamente Músicos de jazz Não tinha esse negócio de ficar editando no computador Era take assim Valeu esse, valeu Foi o que tá ali, é o que valeu E o Grammy vai para Paquita de Rivera e Trio Corrente Sem dúvida que a gente não esperava que fosse acontecer A gente foi até meio Sem entender, meio dançando Foi engraçado E aí nesse momento Depois que a gente recebeu esse prêmio A gente voltou pro hotel E aí a gente tava recebendo ligação de muita gente Muitos amigos, colegas, músicos, artistas A gente teve muito carinho das pessoas E uma das pessoas que teve muito carinho conosco Que fez o convite foi o João E a gente foi convidado pelo João Com a Jazz Sinfônica Pra fazer um projeto lá com ele Muitos músicos da orquestra conhecem os três Quando falam Pô João, vamos tocar com o trio Que legal Então quando eles chegaram Eu acredito que eles foram muito bem recebidos ali pelos músicos E foi um concerto que a gente fez com muita alegria E foi um desafio pro orquestra também A gente teve que, opa, se aprumar Sabe que às vezes a gente faz alguns concertos Em que a orquestra fica num papel meio subalterno Em geral isso acontece muito com o cantor A cantora, a gente acompanha Com o Trio Corrente não Inclusive a posição que eles assumiram foi dentro da orquestra Foi uma coisa de igual pra igual Então a orquestra se levantou também Opa, nós estamos aqui no mesmo nível Estou há 20 anos na orquestra Como maestro E foi um dos concertos de nível mais elevado Musicalmente falando Que eu já fiz Durante 49 anos Eu trabalhei com uma formação de trio Dentro do Zimbo Trio E sei a dificuldade que é Você conseguir encontrar três músicos Que pensem em dividir a sua musicalidade Entre eles Tocando um para o outro Para que o outro apareça da melhor forma possível Tendo a melhor base Que esse músico que completa o trio Esteja fazendo pra ele A base de trio É uma base fundamental Para qualquer formação Até de uma grande orquestra É preciso ter um instrumento Harmônico e melódico No caso solista Que é o piano Mas é preciso também Que tenha um contrabaixo Que saiba fazer a ligação Entre aquele swing Aquela batida De um instrumento harmônico Com um instrumento essencialmente rítmico Que é a bateria Mas a bateria também pressupõe Que seja um músico E o músico tenha musicalidade Quando isso acontece Os três músicos se unem Em busca de um resultado musical O que eu tenho visto No trio corrente É que eles têm conseguido Esse resultado musical Com a maior qualidade possível E isso está fazendo Com que eles se diferenciem No cenário artístico internacional Eu acho que a grande beleza De uma orquestra É essa quantidade de sons De sons diferentes Que ela tem E que você pode É igual uma cozinha Você tem um monte de ingredientes Você pode misturar Como é que é o som De um oboe junto com um fagote Com um viola E se em vez do fagote For a trompa Sabe? Então você tem temperos diferentes Aí você junta Com um trio Que não tem essa diversidade De som Mas é a máquina É o motor Dessa locomotiva Que faz tudo funcionar E a gente Vai atrás A mistura é muito bonita Isso pra mim Pessoalmente É de uma beleza Ímpa É Ouvir o trio Separado É muito legal Você vê que é uma É uma espaçonave Star Trek Você vê a orquestra Ela não é uma espaçonave É um transatlântico Ela vai devagar Porque ela é pesadona Aí você junta as duas coisas Como é a junção De um espaçonave Com um transatlântico É isso que a gente faz Acho que é muito bonito Realmente foi um assombro Pra todo mundo Trabalhar com vocês O nível de O nível de execução De vocês E até dificuldade Aquele Aquela A luta de Ipanema Em cinco Até hoje Eu fico solfejando Ela na rua Para a gente Foi uma coisa Muito importante Além da honra De fazer parte Da Jax Sinfônica Que é uma coisa Importante na vida De cada um de nós Foi Sem ser egoísta Sem falar Do nosso Féu Mas foi um reconhecimento Para a gente Que a gente É um trio Que é um trio Que tem alguma importância Na cidade Então Uma orquestra importante Como aquela Convidar a gente Para fazer parte De um concerto Para a gente Foi uma coisa Que parece que Deixou claro Para a gente Que aquele trio Tinha alguma Alguma importância O trio não começou no Japão E a gente demorou muito Para ir ao Japão Mas a gente tocava Toda quarta-feira Num lugar que chamava Garoa Que depois virou ao vivo Que não costumava Vim muita gente Mas a gente tinha lá Como laboratório Que a gente vive Daquele tempo Até hoje A nossa interação Vem de lá E de vez em quando Eles abriram Para umas festas Então a gente chegava Lá para tocar Estava tendo uma festa De firma Puxa E daí ninguém ouvia Nada que a gente Estava tocando E aí uma vez A gente chegou E tinha uma mesa só Um monte de gente japonesa Senhores distintos Assim Meio engravatados Bem vestidos E aí a gente pensou Bom, mais uma festa Que a gente vai fazer hoje E aí a hora que a gente Começou a tocar Eles ficaram em silêncio E ouviram a noite inteira Prestaram a maior atenção A gente ficou até assustado E no final O Genoshin Que era um percussionista Que vivia aqui no Brasil Super executivo De uma multinacional Ele tinha ido lá Para assistir a gente E ele falou Eu quero gravar vocês E quero lançar no Japão E aí ele falou Depois disso Depois do material pronto Mixou O Vinícius Dorin Saxofonista Fez uma participação E aí Começou a demorar Para lançar Começou a demorar Para lançar E ele veio Sem nenhum problema Para a gente Falar assim Olha Eu me atrapalhei um pouco Não vou lançar Está aqui a Master Vocês podem fazer O que vocês quiserem com ele E aí a gente Foi até a Leia Que estava começando Com a Maritaco O convite que o rapaz fez Foi para a gente tocar Os três juntos A gente estava juntos Naquele dia Então a gente ficou Em uma situação Um pouco Vamos levar isso daqui adiante E foi ali Que a gente teve O primeiro trabalho E foi uma coisa legal Que a gente se reconheceu Um pouco Como um grupo De música instrumentais Que foi A gente começou a olhar Para a nossa vida Um pouco A gente tem isso Além de tocar Com outras pessoas O repertório de hoje Vai ser especial Nesse sentido Eu vi aqui Alguns temas Que eu acho Que eu nunca vi Vocês tocando aqui No instrumental A gente gosta um pouco disso Sempre que se encontra Para tocar Pegar um repertório novo E aí depois A gente acaba Pegando esse repertório Toca uma temporada E ele E troca ele Mas vai fazendo Gradualmente Mas hoje Como faz muito tempo Que a gente não toca A gente fez sim Um repertório novo Em homenagem A esse show De 20 anos Tem o Clube da Esquina Tem o Milton Nascimento Tem o Djavan Tem o Tom Jobim A nossa escolha É um pouco dessa coisa Que é comum para a gente A gente gosta muito Da época da Passa Nova Do Jobim Mas essa geração Do Milton Djavan O Tony Watt Aquelas gravações Fazem parte Da nossa estrutura Da nossa vida Então tocar essas músicas É importante para a gente O Edu O que dizer É um dos nossos maiores bateristas Um dos grandes bateristas Do mundo ali também Edu tem aquela dinâmica Que a gente acredita Que seja impossível Fazer toda aquela Criar toda aquela dinâmica Toda aquela delicadeza Da bateria Porque normalmente A bateria Acaba ficando De fundo Acaba sendo Um instrumento rítmico E não exatamente Um instrumento solista E o Edu Não faz uma bateria Apenas um instrumento solista Ele faz praticamente O instrumento principal O Fabinho É um grande compositor E todas as composições De ele São lindas São importantes São impressionantes Porque são atemporais E ele é um grande pianista Imenso pianista É um outro músico Do trio Que realmente Reúne qualidades Que eu diria Raras Impressionantes O Paulelli Todos nós sabemos Que é provavelmente O maior gênio Do baixo acústico brasileiro Já tive tanta experiência De vê-lo no exterior E ver todo mundo Inclusive grandes do jazz Realmente abaixarem a cabeça Para o Paulelli Paulelli é uma coisa rara E é um privilégio Para todos nós Que ele Que ele Seja brasileiro Como a gente tem essa vivência Dessas canções E o Tricorrente É um trio De jazz brasileiro Chama muita atenção A estrutura Da música Ou a forma Porque essas canções Elas não foram elaboradas No sentido daquele negócio Da improvisação Do A, A, B, A Do jazz Aquele negócio Tradicional Então isso Quando a gente Faz umas parcerias Com grandes músicos Chama atenção E fala Puxa vida Com o próprio Paquito O Paquito falou Pô, mas essa forma aqui Tá louca Tem um bandolinista americano Que é o Mike Marshall Uma vez a gente estava Numa situação assim A gente estava tocando Um pouco de música E ele falou assim Essas músicas brasileiras Você toca um acorde A melodia nunca está na terça Na quinta, na sétima É sempre numa tensão Maluca Então as melodias Tem isso Na hora que repousa A melodia está sempre Principalmente essa música De Minas Um pouco da Bossa Nova Também É sempre Num lugar onde Não é comum Então a música brasileira Nesse sentido É muito fora do comum A gente foi pro Blue Note No Japão Que é um lugar Que a gente Adora Todo mundo já tinha Tocado no Blue Note Em outras situações E foi muito legal Tocar A receptividade Tudo O público japonês É muito generoso Com o que você faz Ele ouve mesmo A gente teve a presença De músicos importantes Lá do Japão Como o Makoto Zoni O Sadau Atanabe A gente reencontrou O nosso produtor Do primeiro disco Que é o Genoshin Então foi uma viagem Muito bonita Essa e existe Essa reverência Do público japonês Para com a música brasileira Que é uma coisa Muito bonita Que é o fato Da gente ter Essa música popular Incrível Que é tão valorizada Num país Que não tem Uma música popular Dessa A gente quando gravou O primeiro álbum Que é esse Produzido pelo Genoshin Ele enxergava A música do trio Como uma música Brasileira Moderna Um jazz brasileiro Moderno E ele queria colocar Ele fez uma capa Eu me lembro até hoje Era uma capa Toda futurista E ele queria colocar O nome de Next Aí a gente acabou Se reunindo E propondo para ele Alguns nomes E ele gostou Do corrente Que quer dizer Corrente Eu acho uma palavra Interessante Porque ela Ela é corrente No sentido De que é Do povo Que é a música Que a gente faz É a música Que foi criada Pelo povo brasileiro Mas ao mesmo tempo Também ela tem Corrente elétrica Corrente sanguínea É um fluxo Que é a ideia Do nosso trabalho Que eu acho Que é fazer Pegar essa música Tão popular E levar para uma perspectiva Não pessoal Porque são três pessoas E eu acho que isso também É uma coisa Muito interessante Do trio É um Aqui tem muito pouco Planejamento musical Não tem A gente chega lá E começa a montar As pecinhas E vai crescendo Então nesse sentido É essa corrente Tem alguns arranjos Ou algumas músicas Que a gente faz Que não tem nada escrito Não tem uma partitura E geralmente as pessoas Que gostam do trio Eles chamam muita atenção Isso porque a gente Senta para tocar E acaba acontecendo Parece que é um arranjo Escrito Tem alguma Uma curiosidade interessante Que alguns pedem Até vocês têm a partitura Daquela música Não tem Uma coisa que simplesmente Aconteceu Pela união dos três Claro que tem muitos arranjos O Edu faz arranjo O Fabinho Eu levo arranjo também Só que com essa liberdade Que eles comentaram Que a gente fica Não tem esse negócio Aqui você faz assim Aqui e aqui E isso tira Isso dá uma aprisionada Então a corrente É no sentido de fluir Do rio Então deixa Deixa o negócio acontecer Queria falar sobre O arranjo de All The Things You Are Como é que é Tocar do jeito de vocês No standard do jazz Tem um jeito Que a gente gosta de tocar Que é assim Sem partitura Só com o que a gente Tem de memória Cada um Que cada um Vem junto às pecinhas Então tem várias músicas Do trio Que apareceram assim Tipo O Lamento O Amor Até o Fim Era a música Que todos nós tocamos E aí a gente junta E de repente Vira o trio corrente Essa é uma É uma música assim No máximo Alguém dá uma ideia Fala Vamos fazer essa Em tal compasso E faz parte Do ambiente Da improvisação Isso né Uma música Com poucas informações Onde a gente Possa criar na hora O Amor Até o Fim Foi um arranjo Que a gente sempre Tocou assim Desde os tempos Que a gente tocava Lá no Garoa E foi ficando Tão arranjada Que algumas pessoas Encontravam a gente E pediam Meu Me manda para a Estitua Do Amor Até o Fim Eu quero tocar Aquele arranjo Virou um arranjo Que a gente foi Sempre tocando E acaba se acostumando Com as partes Que viram Como se fosse Uma preparação Alguma coisa O que eu acho bacana Falar do trio É que é um caminho Muito acidental Tudo foi um pouco Fruto da interação Que era Que era gerada Pelo encontro O encontro Dessas três peças Ele produzia Uma música Diferente Do que se tivesse Qualquer pessoa Diferente Se tivesse outro Baterista Se tivesse outro Baixista Se tivesse outro Pianista Isso a gente sentia Porque a gente Toca com muita gente A gente sentia Que quando os três Se reuniam Aconteciam esses mistérios Do japonês Sentar na mesa E falar Quero gravar um disco Depois aconteceu O mistério Do Paquito Vire Na passagem de som Ele virou E falou assim Quero gravar um disco Com vocês Aí aconteceu Esse mistério Do disco Que o Paquito Gravar E ir lá E ganhar um Grammy Que não era vencido Por um brasileiro Desde 1998 Que o Jobim ganhou Com o último disco dele Então a gente Não planejou Mas a energia gerada Desse encontro A gente quer continuar A gente quer continuar Produzindo música E também perceber O caminho Que essa música tomou Como algumas essências Foram mantidas Como outras coisas Foram aprimoradas E que na verdade Eu acho que a gente Toca até hoje Porque a gente gosta De tocar junto Que se isso Tivesse perdido Talvez não existisse Mais o trio Como mais o pute Até hoje Legenda por Sônia Ruberti